Como é que vocês estão, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma polêmica envolvendo um Brian Gaspazinho E antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de mandar um salve pra essa galera que sempre tá ligada no canal Emissuiz E se você quiser que eu mande um salve pra você, é só lá no meu Instagram, mandar mensagem que eu mandarei aqui no canal, beleza? Um salve a Josimar Santos na cidade de Guanambi, na Bahia Um salve também a Fernando na cidade de Andrandina, São Paulo Um salve também a Marcussoni em Porto Alegre Um salve também a Lucas Rocha em Riachão, na Bahia A Jumar Pinheiros na cidade de Serrana, Minas Gerais E a Carlson Martins e Pupiara, na Bahia Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é, rapazes, então antes de nós irmos ao vídeo, vamos logo ver uma música do Brian Gaspazinho Parece que não dou sorte no amor Parece que nunca vou encontrar alguém para amar Tudo é ser emocionado, traumatizado Vivendo a vida Pois é, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte O Brian Gaspazinho postou um vídeo em suas redes sociais cantando uma música a qual que seria a sua nova música de trabalho E esse vídeo repercutiu bastante Vários comentários indecentes e vários comentários decentes Gente apoiando ele e gente também falando que a música não prestava Vamos ver a música Salve, rapaziada, Mr. Brian na voz Gente, vim gravar aqui um vídeo, na verdade, com outra canção em outro lugar Para um projeto que eu estou aí para vocês E ver uma ideia na minha cabeça Mandei um zap aqui para meu parceiro MC2zão E a gente terminou essa ideia A cara do paredão, a cara da atualidade que o povo quer ouvir nos paredões É pesado, é pesado Mas eu quero saber de vocês Grava essa música ou tem a cara de quem essa música? Viaje na ideia Olha só Mamou, trepou, fudeu, sumiu Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu Mamou, levou, fudeu, sumiu Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu Tô comendo todo mundo Eu tô grandão sem medo Eu vou na chapa mesmo Se engravidar, eu não tenho dinheiro Eu vou na chapa mesmo Mamou, trepou, fudeu, sumiu Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu Mamou, trepou, fudeu, sumiu Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu Tô comendo todo mundo Eu tô grandão sem medo Eu vou na chapa mesmo 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 Oh, se engravidar Eu não tenho dinheiro Eu vou na chapa mesmo 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 Tô comendo todo mundo Eu tô grandão sem medo Brota! E agora também Vamos ver O que foi que o Brian Gasparzinho Falou sobre esse vídeo Salve rapaziada Tudo bem com vocês? Gente, não sei se vocês estão percebendo aí Vamos dizer uma polêmica aqui no meu Instagram Eu postei um vídeo Nessa marca desse Com todos os comentários Não são muitos Mas de pessoas assim De grande importância Pessoas que tem visão também Mas Elas de gosto Na verdade galera O que é que eu acho? Eu postei esse vídeo Na verdade caseiro Não, caseiro não Que foi dentro do carro Mas Bem simples Espontâneo Depois Logo depois que eu fiz a música Postei no intuito Velho Pensando Na galera Nos grandes artistas de funk Hoje Que hoje estão aí Mas começou também Cantando putaria Pornografia E fazem sempre Uma versão light Pra poder tocar na rádio Televisão E a versão Pra paredão A versão pra Baile funk Eu pensei nisso Entendeu galera? E Muita pessoa Você vê Ninguém Falou nada Que viesse me ofender Mas Na verdade Eu recebi elogios Falando do meu potencial Falando Que eu não precisava Daquilo Mas eu não fiz Na intenção Nem de gravar Eu mesmo gravar Mas De outros artistas Se interessarem Outros artistas Se interessarem A gravar Sendo que Tudo pode acontecer Né gente? Eu Dos últimos tempos Aí galera Eu recebi Muita proposta Pra voltar pro pagode Aqui de Salvador E eu quero Eu quero colocar Na verdade Até uma Enfase Abrir uma Aspa Pra vocês Prestarem atenção As vezes A gente se preocupa Em fazer um trabalho Tão top Tão bom E as vezes A gente não tem Também alguém De bala na agulha Por trás Você tem um talento Você tem as ideias Mas não tem A pessoa pra injetar Que acredite em você Pra te colocar Em grandes eventos Te colocar No lugar onde você Merece Aí vem Certo tipo de banda Certo tipo de artistas Que cantor As vezes Muitos não são nem cantores A gente não pode nem Dizer que é cantor Pode dizer até que é artista Mas cantor não Animador de palco Vem Certo tipo de banda Certo tipo de artistas Cantor As vezes Muitos não são nem cantores A gente não pode nem Dizer que é cantor Pode dizer até que é artista Mas cantor não Animador de palco Então Um dos comentários Que me chamou bastante atenção Foi do Felipe Scanduvas Pra quem não sabe O Felipe Scanduvas É um dos maiores Compositores do Brasil Já teve várias músicas aí Estouradas Nesse Brasil afora Ele falou o seguinte Eu acho que o Brian Deveria apostar nessa música Já que ele acha Que a música é sucesso Ele deveria gravar ela Quem sabe não é estoura A gente já vimos Vários casos Que aconteceu Onde as pessoas falaram Essa música não presta Não presta E a pessoa gravar E essa música Estourar pelo Brasil Então Brian Grave sua música Um conselho aqui Se você tiver Vendo esse vídeo Grave sua música Porque eu acho Que essa música Vai estourar no Brasil E Então Eu acho que a gente Nunca podemos Ouvir certas coisas Que as pessoas falam A gente Devemos seguir Nossos corações E fazer aquilo Que vem na mente Porque assim Ninguém sabe Do futuro Vai que o cara Grava E a música Estoura E estoura E vira o hit Desse inverno Do verão Até do carnaval Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou Deixa o like Comenta aí O que você achou Da música Do Brian Gassifazino Eu gostei demais Agora eu quero ouvir A sua opinião Beleza? Então Obrigado E até o próximo vídeo